Não posso viver sem o Teu amor, eu não posso viver sem o meu Senhor, não posso viver sem... Com 26 anos, ela é uma das revelações da música gospel em Paranaguá. Annie Kelly, desde muito nova, já chamava atenção pelo timbre marcante de sua voz. Graças a Deus, eu consegui esse CD através de doação e também já fiz a minha doação com essas cópias para o projeto social. A casa de recuperação que a gente tem na Alexandra, através da pastora Mari. Em 2013, a cantora realizou o sonho de gravar o seu primeiro CD, que recebe o nome da música de trabalho Vida Nova. A minha produção, ela criou um site www.cantorainekelly.com Para os meus fãs, as pessoas que apreciam o meu trabalho, visite o site, deixe a sua opinião, deixe a sua curtida lá no meu Facebook ou na minha página da internet. Além de cantar em shows locais, Annie tem recebido diversos convites para se apresentar em outros estados. No mês passado, eu estive em Mato Grosso do Sul, foi maravilhoso, um povo muito receptivo. Eu dou graças a Deus por ele estar me levando ao campo afora. E recentemente, eu participei do primeiro encontro em Antonina, Acas, no Coliseu. Foi maravilhoso. O povo é cheio da presença de Deus, várias bandas, quem não foi, perdeu o que foi benção. Ela faz um convite para que as pessoas colaborem com o projeto social do qual faz parte. Também quero fazer um apelo às pessoas que gostam de fazer trabalho social, ligue para nós ou entre pelo site, nos ajude, colaborem, porque não é para mim, muito menos para a comunidade que eu participo, mas sim para a cidade. Tirar as pessoas das ruas e dar um futuro a elas.